Fala turminha, Diego aqui. Hoje eu trago aí pra vocês possíveis datas de lançamento de Hollow Knight Silkson. Aqui são previsões que eu fiz, baseado em algumas informações que nós temos até agora. Então, sem mais delongas, vamos aí para o vídeo. Tem alguns dias atrás que eu achei esse site de patentes, onde a Tim Cherry registrou aí a logo de Hollow Knight Silkson. E temos aí o registro marcado para o dia 27 de fevereiro de 2018. Então, baseando-se nessa data aí do registro da logo, isso é até importante porque nos indica que Silkson já era um projeto antes mesmo da DLC Godmaster. Claro que a gente sabe que o fato é que originalmente Silkson era uma DLC de Hollow Knight e depois foi resolvido que seria um jogo completo. Então, isso aí basicamente nos deixa com uma previsão que o game, o DLC que a princípio seria, começou a ser produzido aí no final de 2017. Então, baseando-se nisso, já estamos aí com mais de 3 anos de desenvolvimento, que é bastante coisa, né? Então, isso tudo eu falei aqui pra chegar agora à parte importante, que estão as datas. Vamos lá, então. Vou falar aqui 3 prováveis datas que eu acredito que vão ser uma delas aí o lançamento de Hollow Knight Silkson. Vamos à primeira. Bom, essa aí é a data mais próxima e levando em consideração, claro, que a Tintiero disponibilizou em menos de um mês, ou seja, desde a revista Eddie do dia 31 até hoje. Já foram duas entrevistas e a gente tem mais informações do que eles disponibilizaram em mais de um ano, né? Que foi o ano praticamente de 2020, que não saímos com quase nada, apenas alguns personagens ali que vão compor Silkson. Então, nesses últimos dias aí tivemos várias e várias notícias. Então, assim podemos especular que o game esteja quase pronto. Acredito eu aí que nos ajustes finais de produção, né? E fevereiro, então, não é uma opção descartada. Só que por que o dia 26? Porque no dia 24 é o aniversário de 4 anos de Hollow Knight. Então, né? O que seria melhor do que comemorar lançando esse novo game aí? Seria fantástico. Vamos lá. 17 de junho de 2021. Essa data, ela é considerada por mim como uma provável data de lançamento, porque ela é na semana da E3 2021. Então, basicamente, seria uma data excelente, né? Onde o mercado de game estaria todo vapor. Então, é uma oportunidade única aí de divulgar os produtos, né? Então, das três possibilidades que eu vou citar aqui, que foi a primeira, dia 26, e essa dia 17, essa, pra mim, é a que eu mais acredito. Até porque, né? Esse tempo extra de fevereiro até junho pode dar aí aos desenvolvedores um tempo maior pra polimento final do game e início da divulgação e também das vendas. E, por último, temos aí 25 de fevereiro de 2022. É, pessoal. Se até junho, se o que o song não sair, eu meio que descarto ele em 2021. Não acredito aí que eles vão lançar mais pro final do ano, outubro, novembro, dezembro. Então, se até junho aí não sair, acredito que só 2022 mesmo. E a data aí, dia 25 de fevereiro, eu acho que, pra mim, seria a data final também. É o ponto que, talvez, eles não podem ultrapassar. Porque, pelo menos, pra mim, eu acredito que, após esse período, o jogo não seja lançado. É realmente o prazo final mesmo, até por tudo que a gente já viu e já leu, né? Por aí. Mas, vamos torcer. E, se eu acertar a data, eu quero os parabéns aqui nos comentários, hein, pessoal? Então, lembrem-se desse vídeo. Bom, vou, então, ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.